É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer assuminista tem essa prorrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A minha taxa é uma questão de trabalhadores, tem razão, é que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCV. É que apanha interesse, é para nós tudo. Olá, amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde. Votos de um excelente dia, boa sexta-feira. Seja bem-vindo, opinião pública. Nota cumprimentar tudo, ouvintes, ali na Cabo Verde, mas também na nossa vasta diáspora. Com votos de um dia de muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita tranquilidade. Nós também falamos um bocadinho também sobre esse caso do Dair Muniz. Movimento Vida Justa anunciar uma manifestação de justiça para a morte de Cabo Verdeano, o Dair Muniz. A protesto tem início na Marquês de Pombal, amanhã sobe, para 15h, hora de Portugal, terceiro, 13h, uma da tarde, no Cabo Verde. E ele está a decorrer sob o lema Sem Justiça Não Há Paz. Essa manifestação é organizado para o Movimento Vida Justa, familiares e amigos do Dair Muniz, associações de moradores do bairro de Zambujal, onde residia a vítima, e também de outros bairros da área metropolitana de Lisboa. Mas o que está a revolta agora pessoas e declarações do presidente de Chega, André Ventura, está a considerar que aquele agente de polícia que dispara contra o Dair deve ser com decorote. Mas eu não queria deixar, enquanto presidente do Chega, de passar esta mensagem clara. A investigação tem que ser feita pelas entidades a quem a lei atribui essa responsabilidade. Este polícia, nós devemos agradecer-lhe, devíamos condecorá-lo, e não de o constituir erguido, de o ameaçar com processos ou ameaçar prendê-lo. Porque se não um dia, quando precisarmos dos polícias para nos defender, nenhum deles cá estará, nenhum deles cá estará para defender a ordem pública. Essa é a frase que agora também está para pessoas revoltadas, essa frase de André Ventura, presidente de Chega, está a considerar que esse agente de polícia que poderia ser constituído, erguido, e também devia ser com decorote. E o governo de Cabo Verde está a acompanhar esse caso, o primeiro-ministro dizia que ele está lamentado, fez trágico dessa situação, e também ele dizia que ele está confiando na justiça portuguesa, e na puramente de tudo que dita passar em torno desse caso. Nós confiamos na justiça portuguesa, nas suas instituições, o processo está em investigação criminal, e esperamos que a justiça se faça com a celeridade necessária, e com a responsabilização que couber se o apurramento conduzir a essa realidade, e saber que nós estamos a perante um cidadão, cabo-verdeano, creio que também é português, e que quando coisas desse tipo acontecem, atingem também as nossas comunidades e atingem Cabo Verde. E esperamos que se faça justiça. A forma como partidos políticos portugueses também reagi a esse caso, merecei igualmente a reação de primeiro-ministro de Cabo Verde. E dizer também que nós repudiamos todo o discurso político realizado por, aqui eu tenho que dizer, porque não posso generalizar a política portuguesa, mas há um partido político, há um dirigente político, particularmente o presidente do Chega, que fez uma declaração a todo título incendiário, numa realidade que cria muitas emoções, e pode provocar reações ainda muito mais negativas, quando se está ainda num processo de investigação, não se pode atirar culpas, e da forma como foi feito, a pessoas, em concreto, mais a comunidades, aos imigrantes, e à imigração caboverdiana, relativamente a um acontecimento lamentável, mas, como eu disse, que ainda está em processo de apurramento, de investigação, e a investigação criminal irá dizer, depois da sua verdade, relativamente a todo o cenário tratado. Primeiro-Ministro de Cabo Verde lamentar, então, essa expressão de Adrien Ventura, e que ele considerar que isso pode incendiar a situação cada vez mais, e te pedir muita calma para pessoas que, em verdade, para a violência, para que autoridades judiciais, realizar, seja trabalho à luz da lei. E o presidente da Associação Moinho da Juventude, também defender que regressa normalidade e tarefa mais urgente neste momento. O mais urgente é pacificar e subir ambos os lados. Nós ainda tivemos várias pessoas da Associação a falar com as jovens, a mostrar, pronto, que violência gera violência, que isso não vai se justificar a nada, não vai se louvar. E também toda a provocação que foi feita, principalmente na terça-feira, é de forma a virar tudo o que aconteceu, é transformar a vítima em criminoso. No seu ponto de vista, a presença permanente de polícias nos bairros é uma boa via? Jaquilson Duarte anuncia que nos últimos 20 anos já registra mais de duas dezenas de mortes em circunstâncias estranhas, e por explicar, o líder associativo alerta que a degradação das relações com agentes da Polícia de Segurança Pública, PSP, começou no dia 5 de fevereiro de 2015. Os polícias sequestraram jovens no bairro da Cova do Moura, depois agrediram e simularam que tinha sido uma tentativa de invasão a esquadra de alfragito, em 2015. Os jovens, em 2015, saíram do tribunal como arguído, com termo de entidade de residência. Após o Ministério Público entregar o processo à Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária investigou e dois anos depois, em 2017, com todos os análises, constituíram, arguíram, um conjunto de polícias, incluindo o comandante. E depois, em 2019, o Tribunal de Sinta resolveu condenar o comandante, condenaram vários agentes. Depois houve uma indemnização no valor de cento e tal mil euros para os agentes pagarem. O presidente de Cabo Verde, José Maréneves, também lamenta a morte de Odair Muniz. José Maréneves, em declarações à imprensa, também declarações da líder de Chega, acerca desse assunto. Vamos ouvir, sim, declarações do presidente da República daqui a pouco sobre esta questão. Como dissemos, são várias autoridades que já condenaram algumas declarações de agentes políticos sobre a matéria e pedem também muita prudência neste momento, tendo em conta a sensibilidade deste assunto. Dequi a pouco vamos ter também aqui conosco o nosso convidado para igualmente deixar a sua opinião sobre esta matéria. Vamos ouvir as declarações também do presidente da República sobre este assunto. Lamento imensamente o que aconteceu, a morte do cabo-verdeano Odair Mendonça Muniz. Entendo as manifestações de repúdios, protestos, mas apelo à serenidade, à calma e ao respeito pelas leis e instituições do país. Repudio também, viamentemente, as declarações anti-imigrantes, que podem gerar mais ódio, mais violência e apelo, neste caso, ao bom senso e ao equilíbrio no tratamento dessa questão e manifesto a minha solidariedade às famílias, aos cabo-verdeanos em Cova da Moura, no município da Amadora e a todos os cabo-verdeanos residentes em Portugal e insisto na necessidade da calma, da serenidade, da confiança na justiça e espero que as responsabilidades estejam assacadas nos termos das leis vigentes no país. Assim, não fica ali que um conjunto de reações, para pessoas terem alguma ideia, embora são reações que batem ao longo dessa semana ali. Não ouvi que já foi convocado uma manifestação para amanhã sábado, para 15h de Lisboa, será 13h no Cabo Verde. A manifestação decorre sob o lema Sem Justiça Não Há Paz. A iniciativa de movimento Vida Justa, também com participação de familiares e amigos de Odair Munins. Não ouvi ali declarações de André Ventura, de Partido Chega, de considerar como aquela gente devia ser, era condecorote e não constituído ou arguído. Também não ouvi ali, primeiro-ministro, para condenar as declarações, e também de calma, prudência, e para evitar atos de violência, para que a justiça trabalhe. Igualmente, presidente da Associação Muinho da Juventude, está a dizer que é urgente a retoma da normalidade, e que também, ele fala ali que, mas nos últimos 20 anos, tem registro de mais de duas dezenas de mortes, em circunstâncias muito estranhas. E presidente da República, Zé Brené Neves, que não ouvi há instantes, igualmente, está a condenar as declarações bombásticas ou incendiárias, se eu não ouvi, e está a apelar a calma, e está a apresentar condolências à família de Odair Munins. Como sempre, a opinião pública é aberta a pessoas, a trazer seus comentários, a participar e falar sobre esse tema em concreto no Traseli, a ter linhas telefónicas à inteira disposição, que é 232-3333, 230-9400, 230-9401, e também, através de WhatsApp ou Messenger, como sempre, poder trazer ali alguma mensagem, algum comentário, em relação a toda essa problemática que tite a acontecer. E notem, via WhatsApp, a partir de Suíça, Francisco Pereira, que, na qualidade de deputado nacional, deputado de Cabo Verde, eleito para o Círculo da Europa e resto do mundo, também, participa ali, Manonjo, ele que escreveu uma mensagem na Facebook, igualmente, condenar declarações do presidente da Chega, e, igualmente, lamenta a situação. O Ramindo, Francisco Pereira, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Lima, está tudo bem? Graças a Deus, já. Alô? Sim, sim, já tu ouviu bem, né? Já tu ouviu em direto, que assim? Ah, sim, sim, tu ouvi, tu ouviu. Ah, muito bem. Enquanto deputado do Círculo da Europa e também do resto do mundo, como é que Francisco Pereira tem que encarar toda a situação? Muito obrigado, desde logo. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimento a todo o Cabo Verdeano, na Ilhas e aqui na diáspora, desejando um dia de paz. A situação é que é uma situação, digamos, nova na realidade portuguesa. Infelizmente, é cima do presidente da Associação Moinho de Juventude e Flã, vários cabo-verdeanos morrem na situação um pouco estranha e já têm sido vítima de polícia na Portugal. A morte de Udair, portanto, há muitas contradições. A priori, polícia saflaba é... A priori, polícia flama era uma pessoa que tinha uma viatura, portanto, roubada. E depois, uma Udair tinha arma branca, mas logo a seguir, foi desmentido que não é verdade. Polícia tem-se missão, naturalmente, que repõe a ordem republicana, mas não para matar pessoas. Isto, talvez, se fosse com brancos num bairro, noutros bairros, não aconteceria. É uma situação lamentável, depois, sobretudo, que eu não perdi um cabo-verdeano nessa situação, não é? Mas o que mais me incomoda são as reações. Reações dos partidos políticos, reações também das pessoas, atores, alguns atores da sociedade portuguesa, que, no entanto, em vez de lamentar, vem com declarações xenófobas e declarações racistas, não é? No caso, líder do Chega, portanto, do partido de extrema direita, em que faz um discurso que ninguém, por mais da direita que ele seja, mas que ninguém se esperava que era para condicor aquela polícia que mata o Dair, porque, para ele, aquele é um caso para deprime, sendo que o Dair vai ser vítima, digamos, de um assassino que é a Polícia Nacional, Polícia da Segurança Pública Portuguesa. Esse discurso de ódio e de insulto, enquanto deputado nacional eleito, para a diáspora, a verdade é que vive Torunha a tempo na Portuguesa, Torunha por curso desde 17 anos, enquanto estudante, enquanto jovem trabalhador na construção civil, enquanto jovem trabalhador também na empresa Naval, passando para a academia, enquanto investigador e do centro universitário, também passando na política, onde, curiosamente, inconstri André Ventura, lembro-me perfeitamente, na altura, quando fui candidato à presidência da Câmara Municipal da Amadora, em 2009, conheci André Ventura, mas não esse André Ventura que nós temos vindo hoje, a reconhecerem, era uma pessoa completamente diferente, mas, toda essa trajetória, não é? Te dão elementos para o Flam, uma sociedade portuguesa cada vez mais, tem enraizado aquilo que me chama de racismo estrutural e institucionalizado. De modo que, eu só olho essa questão de racismo, ele, para mim, é uma autêntica bomba relógio, não é? que é que é legítima a segurança, nem bem-estar, muito pelo contrário, seguramente, é legítima a insegurança e mal-estar na população. População portuguesa e população imigrada, repara, não tem, nesse momento, protestos na Lisboa, é claro que, mim, pessoalmente, escrevo um texto, não vale a pena, não se faz um protesto com, com, assalto a carros, da forma como não se faz, não deve fazer um protesto civilizado, mas não pode também, a partir desse caso, refletir no melhor caminho de, efetivamente, de hoje, o que é que se passa na Lisboa e no mundo, não é? A extensão da extrema direita, ela impõe uma reflexão profunda das comunidades imigradas, dos países que têm meto de imigração, lá da Cabo Verde, não é? Não deve-se estar ciente nos fenómenos sociais e, mesmo o estado de Cabo Verde, hoje não tem uma avalanche de Cabo Verde, não se aceita em Cabo Verde, sem nenhuma preparação, pessoas jovens, se aceitem, entram numa outra sociedade de acolhimento, não conhecendo a cultura, não conhecendo as dinâmicas, não conhecendo os bairros, é claro que isto implica que Cabo Verde, se não põe nem a posse ontem, tem que estar ciente a todo o tempo, para acompanhar Cabo Verde na imigração e mostrar-se caminho, mas também associações Cabo Verde ou africanas, neste caso, em Lisboa ou na Europa, deve-se, cada vez mais, bem organizado, trabalha como força de pressão para fazer a imposição do sentido, para uma ordem, tudo isso que a direita tiga poder, particularmente na Portugal, nunca tem essa clivagem, nunca tem esses problemas, esses descontentamentos, porquê? Porque, infelizmente, imigrantes, às vezes, é visto como mercadorias, não como pessoas, não se fala ali da dignidade humana, de perda de vida das pessoas, e, repara, o tratamento que é dado a um caso de que ali, ele é, não se luta, luta, mas na sociedade, tudo ali ainda fica triste, mas dois, três dias já se esqueceu, já tem acontecido antes casos assim, de modo que a gente pensa que é fundamental, fundamental, um posicionamento forte para no combate às questões de racismos, às declarações de André Ventura, que é chocante e que acaba por põe em causa toda a dignidade da pessoa humana. No entanto, não tenho já ali algumas reações, inclusive, de um ouvinte que está na Lisboa, por nome de Andréia Santos, ele dizia, como se a convidar, essa convocada aquela manifestação para amanhã, mas ela está preocupada pelo modo que vai ser para evitar confronto com a polícia, porque ele fala, mas a polícia vai criar um grande cordão de segurança, então ele está preocupada com essa situação, ele está vivendo na Lisboa. Sim, não, olha, o que é que pode sair de aquela manifestação amanhã? A mim, em primeiro lugar, eu creio saúde ao movimento Vida Justa, não é? E associações de moradores do bairro do Zambujal, com tudo famílias de Odeir, não é? Inclusive, tem pessoas amigas que sabem, que fazem aquela manifestação que sem justiça não haverá paz, não há paz, mas o problema é que o Chega também já convocou, não é? Já convocou uma manifestação pelo Estado de Direito para apoio a polícia, Sinesi. Quer dizer que aqui é um risco enorme, não é? Dois manifestações. Há duas manifestações e depois, infelizmente, não é? Com dois pés e duas medidas, não é? Nós temos Chegas por detrás e depois, é claro que a força policial também irá naturalmente impedir que se faça essa manifestação como nós gostaríamos que acontecesse. De modo que, eu apelo ao movimento Vida Justa que as pessoas que desloquem ao Marquês Pombal que façam essa manifestação com serenidade e para pedir a justiça, não a guerra. Não há confronto entre a polícia nacional e a portuguesa e a comunidade ou comunidades imigradas em Portugal. Não, aquilo que a pessoa se crê é que se faça justiça e que se respeite também a dignidade da pessoa humana, não é? A declaração de Ventura, se não repare bem, é uma declaração que, para mim, ela é até, ela é uma declaração criminosa, não é? Acho que, não está, mesmo o presidente da República, o primeiro-ministro, estranhei que o presidente Marcelo que chama atenção a declaração de Ventura, porque a hora que o Takushla comemora a morte de uma pessoa, a morte de uma pessoa sem, pelos vistos, condecorar, então, Bukatá, 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 está numa situação muito perigosa e se a moda pegar de chegar num bairro e matar pessoas, ninguém está livre, não é? Basta ser negro, qualquer coisa, isso já passa comigo, não está lembrando a mim, um jovem universitário, não está lembrando num bairro na Samar, dá-lhe os exemplos para não olhar o que é normal, sabe, está correndo, na faculdade, a polícia chega e põe uma arma na parede, e flama-se a um negro que rouba as coisas na loja, eu tenho a minha vida, não tenho necessidade para isso, basta ser negro, você corre na rua, você perigo, isso que pode acontecer, Portugal, é uma sociedade hoje cada vez mais multicultural, tem pessoas de vários países, tem brasileiros, tem ucranianos, tem hoje e paquistaneses, então a sociedade está cada vez mais multicultural, o mais carregado é com a sociedade africana, em que lembra, em que lembra, em que lembra, Orlando, o seguinte, na verdade, na verdade, o que se passa nesse preciso momento na Portugal, tem a ver também com um olhar, talvez, menos cuidado, porque as pessoas na maioria são portugueses, já não são, por exemplo, tem nacionalidade capo-verdiana e nacionalidade portuguesa, mas são jovens, que se falaram em que sofra africanos, são africanos, mas nasceram em Portugal, são descendentes de imigrantes, de modo que são portugueses que depois, às vezes, a Constituição diz todos os portugueses são tratados por igual pela lei, mas no fundo, o Gotácio é uma grande discriminação, mas para responder a Andréia, a Sopafra Andréia, de facto, essa preocupação é legítima, porque amanhã vai ser um dia, talvez, de uma grande confusão e de imposição de sentido, aquilo que o Chega faz é que eles não querem efetivamente deixar de comemorar a morte, efetivamente, comemorar ou condecorar indiretamente o agente que matou o nosso Odair. Isso pode aquecer o ambiente que nós, obviamente, não desejamos, não é? Tendo em conta estas duas manifestações. Isto é o início de uma bomba-relógio, isto vai causar descontentamento, certamente, e não vai parar por aqui, tenho certeza absoluta, não é o que nós não crê, é claro que no tapete rapidamente restabelece estabilidade e social, mas nunca se bem para por aqui porque a partir de amanhã poderemos ter ainda mais descontentamento sobre isso. Deixando-lhe mais um mensagem bem de Estados Unidos da América da parte de Nel Torlobo, ele descreveu o seguinte, a xenofobia existe e sempre existirá em toda a parte do mundo, infelizmente, e Portugal não está excluído. O PSP falhou ao emitir um comunicado logo à zegueira ao infeliz incidente, a dizer que a situação do agente policial envolvido foi dentro dos parâmetros legais, isso tudo antes de se iniciar um processo de inquérito e muito antes de se concluir um eventual processo investigativo no âmbito criminal. Esta postura da PSP causa dúvidas de parcialidade neste caso concreto e também nos casos duvidosos que aconteceram no passado. Falhou o líder do Chega a ver com discurso xenófobo e incendiário antes que seja iniciado ou concluído um processo de inquérito. A única atuação positiva desta triste polémica é de uma deputada nacional portanto de Portugal a posicionar-se neutra e contra as posições tanto da PSP como do André Ventura reforçando que a presença do Estado português nestas comunidades da minoria étnica não seja somente policial na pose de shotguns e com capuz. Esperemos o melhor desfecho desse crime deste triste caso para o bem de todas as relações ou das boas relações entre Portugal e Cabo Verde. escreveu esta mensagem o ouvinte Neltor Lobo que está nos Estados Unidos da América a nos ouvir neste preciso momento. Outra mensagem também chega-nos-lhe há instantes também da parte de ouvinte que acompanha-nos também na Portugal seu nome Souza Fortes ele também está preocupado com a situação já ele tem 16 anos na Portugal ele tem seu trabalho e sua vida tranquila e sua família estável mas ele diz o seguinte quando um negro está a ganhar uma medalha é um português que ganha a medalha quando um negro faz alguma coisa quando acontece alguma coisa mariota o negro é condenado e de que maneira portanto Souza Fortes são várias mensagens também via telefone de algumas pessoas a querer participar algum comentário rapidamente porque depois me tem que desligar a Francisco me atender algumas pessoas algum comentário ali as duas intervenções? Sim eu gostaria naturalmente de comentar aqui o nosso amigo dos Estados Unidos que realmente a Polícia Nacional Polícia de Segurança Pública precipitou claro que as declarações são declarações visto que ainda a investigação está em curso há declarações precipitadas e contraditórias mas também creio naturalmente e congratula que o posicionamento da deputada do Bloco Esquerdo foi a única deputada que posicionou de uma forma tangente a problemas que não tem que a Mariana Mortab que faz uma intervenção contundente que condena a atitude de chega e que pede melhor fiscalização e intervenção do Estado junto dos bairros porque qualquer coisa que acontece que seja o negro que seja na da Maia na Buraca que seja em outras zonas é um negro é criminoso é um bandido de modo que não é não é o caso de todo não é o caso de odair odair muniz no que a Sousa Fortes foi um coisa verdade na Portugal que realmente é caçou na Portugal na Europa tudo esse negro ganha medalha ele é aquele negro é português é francês aliás nós não temos jogadores franceses na Copa do Mundo negros mas são todos franceses mas qualquer coisa negativa essa demanda essa foi olha de africano de origem cabo-verdeano angolano portanto isto é aquilo que eu digo sempre racismo subtil e a sociedade portuguesa tem esse racismo subtil e hoje está enraizado nas instituições estruturante estruturante nas instituições de modo que é normal que não tenha esse receio na Portugal sobretudo amanhã não compreende que sou a Sousa Sousa Fortes porque eu também estou com receio portanto há greves já há greves de transportes coboios isso poderá causar perturbações portanto em Grande Lisboa na Grande Lisboa Francisco eu vou ouvir aqui o ouvinte que é o senhor Manuel da Conceição quero também deixar aqui sua contribuição senhor Manuel bom dia muito bom dia Fernando bom dia só um segundo deixa-me só ver se o senhor Francisco está a ouvir só um segundo senhor o senhor Francisco está a ouvir estou a ouvir não não o senhor Francisco está a ouvir a intervenção estou a ouvir muito bem então o senhor Manuel tenha bondade muito bom dia mais uma vez Orlando bom dia também ao deputado Francisco pela Europa não é eu queria dar primeiro de tudo os meus sentimentos de pésamos condolências portanto da família do malogrado e também extensivo a todos os caberdianos espalhados por toda parte do mundo e também aqueles que estão conosco nessa solidariedade realmente é preocupante é mesmo preocupante eu já pude constatar também pessoalmente não só em Portugal Lisboa e outras zonas portanto de Portugal para além de outros países da Europa essa situação portanto da xenofobia fascismo e outros mais ultimamente está sendo mesmo cada vez mais recalcado cada vez mais evidente e nós não sabemos até onde iremos parar caso essas coisas ficarem abafadas sabemos bem perfeitamente o que aconteceu ultimamente com o nosso último estudante aí no norte depois a justiça não foi das melhores não está-se a acreditar muito na justiça já ouvi os apelos portanto do presidente da república do primeiro ministro e outros mais intervenientes portanto aqui em Cabo Verde mas nós temos essa boa vontade e essa boa fé que realmente a justiça seja feita mas sabemos que nem sempre será aquilo que a gente espera por isso nós não vamos também fazer o mesmo porque um erro não justifica outro a violência realmente não justifica a violência mas nós todos temos filhos espalhados netos famílias em todo o lado da Europa não é eu por exemplo tenho lá um filho já de 20 anos está no curso superior eu fiquei preocupado porque está lá em Amadora não é eu passei esses 3 dias ou 4 dias aqui sempre a chamá-lo para dar uma forte e dizer para não aparecer naquelas zonas porque por muitas vezes você só passar a passar você sabe que há grupos que fazem isso os Kine Rex e outros procuram aqueles que estão sozinhos isolados para fazer a retaliação portanto é uma coisa muito grave o que está acontecendo realmente esse elemento do Basta e os seus seguidores para além de outros partidos também que tem pessoas que comungam da mesma situação devem ser pressora não grata em Cabo Verde nós não vamos permitir também que a gente passa para um leve em cima do elemento que claramente é um incendiário mesmo é um sanguinário porque não não respeita a vida humana não interessa que seja cabrediano que seja angolano que seja brasileiro português mas é um ser humano esse elemento não é humano muito obrigado Sr. Romero a gente pode pensar que é iniputável é um elemento que fala diz e fala com uma raiva tremenda muito obrigado Sra. Murano por causa do seu tempo eu espero vou terminar porque é muita coisa que a gente pode dizer vou terminar dizendo que espero que o governo de Cabo Verde se demarque definitivamente desse senhor do seu partido e também daqueles que comungam da mesma situação porque somos cavarianos nós também temos o nosso orgulho e também nós temos a nossa revolta não queremos entrar pelo caminho da violência obrigado obrigado votos de bom dia muito obrigado Sr. Manuel da Luz da Conceição que aqui portanto expressou também a sua preocupação em relação a esta matéria a dizer que há sempre fé em como a justiça será feita e a violência não justifica a violência Sr. Jorge Gomes bom dia muito bom dia Sr. Orlando bom dia você só baixar o volume de rato por favor um momento um momento você baixar enquanto bate a ler uma mensagem rapidamente de um outro ouvinte já está ok então você ainda está ok ainda está você tem que baixar um bocadinho agora sim agora sim você fala ok muito bom dia Sr. Orlando bom dia bom dia também a toda a equipe da rato e um bom dia especial da diáspora meu comentário em primeira mão de acordo apresentar as condolências a família lutada tanto em Portugal como em Cabo Verde da família do nosso Odair Muniz com grande constrangimento quando ouvi a declaração do presidente da Chega até tinha grande e muita confusão na sociedade Cabo Verdeana e em Portugal em tudo onde é que nós temos nós Cabo Verdeanos até tinha nos dúvidas que ainda não tinha de viver com esse racismo subtil mas me tinha pedido que nós na Cabo Verde que não fizesse porque ele é uma imagem grinha assim que a declaração do presidente da Chega tinha grande confusão com certeza em todo o mundo então pedi nós Cabo Verdeanos lá onde não tiveram respeito as autoridades mas também as autoridades devem ser também aquele que tem a sociedade com desejo de Estado mais se não nós não temos o mesmo mas não estou a ficar com dúvida do Estado ainda com situação de subtilio porque é um grande sentimento que não tem sentido que não o Cabo Verdeanos Obrigado Muito obrigado também para a vossa participação o Sr. Jorges também está a dizer que demonstra preocupado que racismo ainda existente no mundo e o Cabo Verde evita isso ele considera que a declaração de André Ventura está a criar mais confusão chamar aquela mensagem que me estava também apresentada um bocadinho que é da parte de Carlos Duarte ele te dá bom dia para convidado nesse caso o Sr. Francisco também cumprimenta a toda equipa da rádio e ele está a dizer que efetivamente o Governo Cabo Verde tem que declarar André Ventura persona não grata na Cabo Verde tendo em conta essa declaração que é extremamente grave e que ele está a esperar que autoridades portuguesas de marcar dessa declaração o que está a constituir cada vez mais uma situação complicada atendendo aquilo que já se vive Sr. Jordão via telefone bom dia Fábio muito bom dia bom dia bom dia Sr. Jordão Sr. Jordão quer te ouvir não dá para um outro ouvinte não espera outro ouvinte nunca tem mais ninguém grinha assim não espera outra pessoa mas me tem uma mensagem ali quando pessoas te atendem a telefone de rádio isto tem que ficar sempre atento para o nome e diretamente para questões certo não dá para mais um ouvinte depois me torna a voltar para nós convidados Sr. Francisco e assim não está a finalizar o programa de Canadá outra mensagem também da Rotterdam Holanda também de nosso amigo que é o Sr. Paulo Évora Cabral bom dia Sr. Orlando obrigado a você programa não te desejar condolências para a família do Odair e que a situação se está a passar na Europa inteira infelizmente e que a verdade já meti de ser vítima então não te espera que tudo coisa te corre direto e para amanhã para evitar qualquer tipo de confronto porque é certo que a polícia portuguesa tira em peso na manifestação para evitar qualquer problema a partir de Rotterdam portanto não recebeis o ouvinte Dona Bela Guiar bom dia bom dia sou jornalista bom dia convidado no estúdio primeiro minha preocupação é mandar condolências aliás condolências é para nós tudo Cabo Verdeano como um Cabo Verdeano um filho de nossa terra morre naquela circunstância é que nada é bom nós é mãe nós é irmã nós é família uma condolência força para lá segundo questão nós tudo Cabo Verdeano não tem que pôr um cusa na nossa cabeça André Ventura é português é um cidadão europeu está legalizado no seu país e tem assento na Assembleia da República Portuguesa e acolhe quase um milhão de votos na Portugal e que é só português não esquece André Ventura para nós nunca quer esquecer André Ventura nós já estava organizado para nos dar um combate democrático para no vai urna para no põe pelo menos dois ou três deputados na Assembleia Portuguesa para no D'André Ventura combate democraticamente segundo mensagem de nós que está ali com o Verde a minha família para todos os bairros na Portugal não foi imigrante a minha mãe era imigrante não tem que organizar não tem que dar fala com as comunidades para quem é que ouve a CNN antes que ouve a autárquica exaltina morais que tudo que é o Verdeano cresceu está votando nele para aquilo que é fala não está cumprindo de serra e da gestão o governo português tem um certo parte não tem de novo agora estou perguntando por que uma quadrilha de jovens caboverdeanos portugueses caboverdeanos estão saindo de um bairro para que o outro estão batacando estão destruindo imobiliários urbanos ora que a própria população chama bombeiro para apagar incêndio e que você deixa bombeiro ou que bombeiro que entra a polícia atira a matar a polícia portuguesa tem dois de racismo racismo não é não tem que falar não tem que falar com o companheiro a mim está pensando na maneira de ver maior sinar que a população caboverdeanos imigrantes na Portugal podia dar mesmo momento mas não crê justiça mas não é pessoa de bem é a diabo que ele manifesta o som que pode dar confronto é lógico que a polícia trabalha de hoje naquinha que vem de bairros não evita só não tem a perder para quem está armado é autoridades portuguesas é canos qualquer coisa que der está atira se manda na América na América a polícia está pedindo o documento está com a polícia está atira a matar somente se vai preto não tem que organizar a nossa comunidade portuguesa é porta de entrada sim portuguesa todo mundo sabe uma vida que está fácil não tem que fazer sacrifício nunca fica sempre na gueto trabalha quatro cinco anos botemos residência põe põe o documento na mão salta para o país que está melhor nunca está saindo de cá o governo para uma vida está mareada fica na gueto na portuguesa ainda confronta com a polícia portuguesa que na maioria tem o seu dolo de racismo não é isso não tem que falar é verdade o governo que tem nada a fazer manda no governo português só nós que temos a perder se o português não haviam mandado com a limão não está ficando eu tomo atento tudo aqui manda sua família mensagem pide paz organiza para que confronta só nós que temos a perder falando sempre da cara sempre pedi justiça sempre mas ordeiramente que eu não sei de qual ver para na câmbio na gueto para na perturba paz de outro país não lhe na turma da briga nunca crê guerra de tanques na bair muito obrigado muito obrigado pela participação para evitar confrontos e para pessoas que lhe saem de cabo verde para evitar também guetos ou seja para ter uma vida com dignidade uma última mensagem não é última mas é tempo que é pouco senhor Alberto Lima bom dia agradeço por este tema por causa desconforto e preocupação a todos e principalmente no seio das nossas comunidades antes de mais eu gostaria de apresentar as minhas condolências aos familiares e às nossas comunidades em relação às declarações do André Ventura digo o seguinte quando um ignorante fala estou a citar aqui o ouvinte devemos ignorar a sua opinião sobretudo quando é de extremismo e xenofobia devemos manifestar a nossa revolta com ações cívicas como somos conhecidos e não com vandalismo porque bem lá no fundo estamos a ferir outros que não merecem ignoremos as declarações de André Desventurado e cultivemos a paz é a mensagem do senhor Alberto Lima bom estamos praticamente na reta final vou passar a palavra ao Francisco Pereira para comentários finais muito obrigado mais uma vez Lima é o seguinte eu gostei muito de ouvir as mensagens também claro não estava a ouvir bem outras pessoas que estavam a telefone mas naturalmente concordo com toda a mensagem e ressalto aqui mensagem de Bela Aguiar parece-me o nome da senhora sim sim tem uma tensão para não organizar a sociedade caboverdiana ou a comunidade caboverdiana realmente deve organizar mais e há uma questão na sociedade de acolhimentos hoje que tem a ver com uma integração total mas para isso tem que ter participado na vida pública de outra forma participação cívica e política porque de facto há muitas críticas do sistema mas a verdade é que ainda muito poucos caboverdianos mesmo sendo cidadãos portugueses que têm a cidadania votam nas eleições legislativas para não ter representantes que até de também oriundos de minorias passando ao parlamento de facto André Ventura tem praticamente mais de um milhão de votos dos portugueses tem a terceira força política em Portugal em que naturalmente está chamando atenção para maior participação e envolvimento de caboverdianos mas ainda pensa-me assim ainda pensa-me no DB chama atenção autoridades caboverdianas ainda têm um papel fundamental que seja em Cabo Verde que seja todas instituições ali na diáspora de juda caboverdianos organiza no ano 90 na 96 a partir de 96 a associação caboverdiana de Lisboa teve um papel fundamental na aproximação dos partidos políticos onde não teve pela primeira vez caboverdianos na estrutura do poder lembra de Celeste Correia tem portanto mesmo associações guinense se há guinense Fernando K tem Manoel Cardoso e nos últimos tempos não se pensa mas não se perde essa força mas para isso não precisa de extinta organiza cria uma estratégia para não fazer combate político porque aqui não é só combater a extrema direita é também ganhar o nosso espaço na esfera do poder porque só assim não se é respeitado ainda mais caboverdiano é um povo respeitado eu acho que os portugueses participaram trigo do joio e qualquer coisa por exemplo nesse caso ali não tem que entender o que acontece na Madora por exemplo é mais um ato criminoso de polícia é claro que não se também em nossa comunidade tem pessoas que às vezes estejam fora da lei mas tem que ser punido mas não para ser morto mas de qualquer forma o que se quer agora não é se trata de discutir questões de tem jovens criminosos ou jovens que são até de fora de lei mas sim uma sociedade mais justa com mais igualdade e que pessoas de facto caboverdianos particularmente de ser respeitado como sempre continua de acesso contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde dias nos últimos tempos Portugal o discurso contraditório por exemplo da imigração que é preciso ter em conta por exemplo portugueses nos últimos anos os imigrantes nos últimos seis meses os imigrantes contribuíram com mais de dois milhões de euros para a segurança social depois claro que isso também dizem aquilo que o chega no fundo os imigrantes maioritariamente vivem de benefícios que é falso porque a maioria das pessoas que ganham benefícios se não repara nós temos esse ano ainda quer dizer sim prestação sociais por exemplo é de 380 milhões enquanto nós não temos nesse caso ali o contraditório por exemplo da imigração que é preciso ter em conta por exemplo portugueses nos últimos anos os imigrantes nos últimos seis meses os imigrantes contribuíram com mais de dois milhões de euros para segurança social depois claro que isso também dizem aquilo que o chega a se falar no fundo os imigrantes maioritariamente vivem de benefícios que é falso porque a maioria das pessoas que ganham benefícios se não repara ainda quer dizer sim prestação sociais por exemplo é de 380 milhões enquanto nós não temos nesse caso ali um saldo positivo de 180 milhões de contribuição para imigrantes para a segurança social de modo que eu quero agradecer essa conversa simples mas sentida desejo-vos um excelente dia um dia de paz que amanhã haja efetivamente sinal de paz na Lisboa que família e movimento vida justa associação de moradores consiga atingir objetivos preconizados um grande abraço a todos vós obrigado então também votos de bom trabalho e não te agradecer essa colaboração Lima Rádio de Cabo Verde assim não teve esse espaço de opinião pública na IRCV não te agradecer tudo ouvinte não te agradecer também Francisco Pereira para ser colaboração e análise e isso já foi dito na manhã tem dois manifestações na Lisboa um convocado para o movimento vida justa também justiça e também paz e outro convocado para o partido chega de André Ventura e não te espera que tudo te acorre da melhor forma assim foi a opinião pública na Rádio de Cabo Verde